Fala galera do Tobê! Beleza, eu sou o Ray Games na área, dando mais um vídeo para vocês de GTA 5 galera E galera olha só, eu já marquei no mapa do lugar que eu tenho que ir, eu tenho que falar com o Lester Eu descobri que vou poder fazer essa próxima missão, antes eu tenho que fazer essa missão do Lester aqui Mas essa missão do Lester, galera, tem um porém, digamos assim, o que é esse porém? A gente pode ganhar, tipo, muito, muito dinheiro fazendo essa missão, vocês não tem ideia, uma quantidade absurda de dinheiro Para a gente poder fazer isso, eu entrei nas internets aí e achei lá a empresa que a gente tem que investir Como é que aconteceu isso aqui galera? É um pouco de ver se explicar, tá? Mas essas missões aqui do Lester de assassinato, é o que a gente faz com o Franklin, tá? E ele assassina os CEOs das empresas, ou seja, a empresa do CEO que a gente vai matar As ações daquela empresa, elas vão subir absurdamente, porque o CEO da empresa morreu, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Tá, para iniciar essa primeira missão aqui Essa missão, se eu não me engano, é o assassinato no hotel, é o nome dela, tá? Eu já sei o nome, mas eu não fiz ela ainda Então, antes de tudo, tá? Deixa eu entrar com o fundo aqui no carro Eu vou passar Para o Michael E para o Trevor E a gente vai investir Toda a nossa grana Espera aí um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa aqui Eu tô com essa ambulância ainda Eu vou salvar o jogo primeiro, para não dar nenhum problema Não é aqui, espera aí Dá para salvar aqui no celular, né? Tá Eu vou salvar aqui primeiro Acho que eu vou passar mais em cima dessa aqui Não tem problema não E aí eu vou vir aqui Nas internets O que eu tenho que procurar aqui? Se eu não me engano, é dinheiro e serviço, se eu não me engano Isso E eu tenho que entrar na... Essa aqui, ó Baal Shack E a gente vai vir... Caraca, eu tenho... Eu tenho um bagulho aqui na Animal Ark Até que o Trevor ganhou do nada Vamos vir aqui E a gente vai em... Beta Farmacêutics Comprar E vamos aumentar tudo Gastar todo o dinheiro do... Do Trevor aqui, tá? E a gente vai comprar Lembrando, galera Salvem o jogo antes de fazer isso Porque a gente não tem certeza que isso aqui vai funcionar, tá? Salvem antes Mas, tudo indica que funcione, tá? E comprar, gastar todo o dinheiro Nas ações Ok Confirmar Beleza Agora A gente vai sair Ó, vocês podem ver que o Trevor está com 68 dólares só Vamos lá no Franklin No Franklin não No Michael E vamos fazer a mesma coisa E depois no Franklin a mesma coisa Eu caso com todos os três, tá, galera? Oh, cara Eu sinto como um diabo É, Michael Tá muito, tá muito louco Fazer a mesma coisa Dinheiro e serviço Baixa aqui Mercado Mercados A beta farmacêutica, né? Que eu falei É isso Beta farmacêutica Comprar E vamos gastar E vamos gastar todo o dinheiro Pode perceber que o... O Michael e o Franklin vão ganhar mais dinheiro, tá, galera? Porque eles vão comprar muito mais ações Vão investir muito mais nessas empresas Então a gente vai vir aqui E comprar Sim, ficamos com 39 dólares 39 dólares Tá bom, vamos sair E agora a gente vai no Franklin A gente vai fazer a mesma coisa E daí a gente vai começar a missão A missão é bem simples Tá, é uma missão de assassinato Onde é que o Franklin está? Não faço ideia Para aqui mesmo Isso aqui vai ser rapidinho A gente já sabe como é que funciona Mercados Meta farmacêutica Comprar Acho que o Michael vai ser o que mais vai ganhar grana, né? Mas essa aqui, galera Eu tô fazendo ela Só pra mostrar pra vocês E também porque ela é obrigatória Ela é obrigatória, tá Ela é obrigatória, galera A gente tem que fazer Não dá pra comprar mais uma, não? Não dá Tá ok Ela faz parte da missão, tá, galera? Se a gente não cumprir essa missão aqui A gente não consegue continuar o jogo Porque você não tá conseguindo continuar, tá? O vídeo passado não tá conseguindo continuar Então a gente tem que fazer essa missão E se a gente não fizer esse esquema aqui A gente não ganha Uma grana aí, né? Uma grana preta que dá pra ganhar aí, né, galera? Mas calma, eu vou ensinar vocês Vocês já vão perceber o que vai acontecer É um esquema muito louco de ação Isso só funciona quando a gente mata os CEOs das empresas Então eu vou chegar lá no lugar Vou fazer a missão E daí eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer depois Vamos quase chegando lá A gente vai falar com o Trevor aqui no parque O Trevor não, com o Lester aqui no parque Então, o que é isso, cara? Sente aí e frente ao frente Agora, eu não tenho muito tempo I know you need money Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit, y'all two did that? Look forward We're strangers having a friendly chat And don't pretend that you liked Jane Norris Oh, man, I don't know, homie I mean, yeah, the dude outsource worked to child slaves Then stole and sold everybody's private information And even ripped his own friend's ideas off And walked around like the Messiah while doing it But, man, I don't think the nigga deserve to have his fucking head Blowed off on TV Hehehe Yeah, you're just a moral majority You know, that's why the world is the way it is today When a paid thug gets all namby-pamby When someone asks him to act like a paid thug And for a good cause Man, check this out, homie I like blowing motherfucking fool's ears off Just as much as the next psychotic asshole But I just don't look at the Cis doing a good deed Well, now you can Cause it's not fool's heads It's asshole's heads And not just heads, you know Trashing cars or planting lies Forging evidence Anything we can do Cut off To take the battle back to these turds You know, we'll fix the market in our favor And we'll right a few wrongs while we're at it Shit, okay, cool Right, so You heard of Mollus? Hell yeah Okay, so there's a new Mollus Sort of a super Mollus And it's called Priapolds And it's giving the living rigamortis Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research Paid off the FDA And he doesn't care that his hardness pills Are giving desperate middle-aged men The world over heart attacks Damn, man, that sucks Yeah, it does Now, Mr. Greedy Lowry Is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond Of course, he'll be well protected But if he goes away, then America goes back to using Mollus And Beta Pharmaceuticals gets a big bump And the price of their stock Ah, I got you Thought that you would Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs You know, whatever Do it your way, however you want I'm going to make the investment We don't speak about this or anything Now walk away Now stay here until you're gone Oh yeah Vamos até lá Matar o maluco E fazer nossas ações Subirem lá nas alturas E a gente ficar ricão Deixa eu pegar meu carro Que eu deixei aqui Falei sorte pegado esse carro, né, velho Esse carro aqui é mó bom E aí eu posso fugir de boa de lá Porque a gente vai ter que fugir, tá, galera Matar o cara e vazar Hum, a gente vai entrar no estacionamento Tá Tá, mas onde é que eu tenho que vir? Ah, na parte de baixo Não, pera Caraca, na parte de baixo é mó desgraça Não, tem que ir na parte de cima, velho Tá, deixa eu deixar meu carro preparado Pra mim poder fugir daqui Eu não sei nem se eu tenho o rifle, né Ah, embora muito em breve Oh yeah Acho que eu vou subir até o andar de cima Ver se eu consigo Ah, meu carro voltou ao normal, velho Ah, não sei se aqui não tá muito alto, né Deixa eu ver Ah, o cara tá lá, ó Ele vai sair ali Tem um rifle de precisão? Tenho Droga, tá muito alto esse muro, velho Tá, vamos tentar aqui mesmo Que eu fiz merda, tá, galera Acabei morrendo Vamos ver se daqui eu consigo Espero que eu consiga, né Se eu conseguir, vai ficar de boa Eu deveria ter ficado aqui logo, né Tentei subir pro andar mais alto E acabei fazendo bobagem Cadê o cara? Quem é o cara, velho? Cadê o maluco? Ah, tá ali, ó Já era Se feriu não, ele tá morto, tio Fácil, né É, essa foi fácil Missão cumprida O checkpoint não deu porque eu morri, fui besta, né Ok, a gente vai voltar pra casa do Franklin A gente tem que fazer o tempo passar, tá, galera Fazer o tempo passar A gente tem que fazer o tempo passar A gente tem que fazer o tempo passar Então eu pensava que precisamos de um valor tangível, de um propósito. Então nós achamos uma casa na Vinewood Hills. Sim, sim, mas. Você sabe o melhor sobre isso. E nós precisamos de alguém para viver lá, por causa de taxas. Então alguns caras estão movendo suas coisas em. Oh, porra! Quer dizer que eu não tenho que viver com minha cria-açada não mais? Mano, eu não sei o que o que você quer dizer, dog. Não diga nada, especialmente se um homem em um suíto vem para a porta. Ah, eu estou brincando. Isso provavelmente não vai acontecer. E é o seu, aproveitá-lo. 3671 Wispy Mound Drive. Quando a gente dorme, passa 12 horas, então. Agora não, Michael. Agora não, Katia. Calma aí. Vamos fazer uma grana primeiro, depois a gente faz isso. Uh, dois próximos. Tamos chegando, galera. Caraca, velho. Olha o casarão que o Franklin tem, mano. Olha isso. O tamanho desse bagulho. Caraca, como a cara morava com a tia dele. Agora tem um casarão desse tamanho. Vamos deixar o nosso carro aqui. E vamos dar uma olhada na nossa casa nova. Olha só. Que loucura, hein. Olha isso, mano. Pegaram um bong. Não, não vou querer, não. Tá, eu tenho que descobrir onde é que é a minha cama. Caraca, eu não lembrava que isso aqui era tão grande. Ah, aqui, ó. Não, aqui, não. Pera aí, aqui é a entrada. Não, pera. Onde é que eu estou? E aí, o Shopping está cagando tudo. Então, eu preciso de outra massagem aqui. Caraca, velho. Olha o Franklin, mano. Aqui não dá pra entrar, né? A resistência, é sério? Só porque eu estou correndo na minha casa? Como é que eu entro aqui, velho? Ah, aqui, ó. Tá, entendi. Opa, o que apareceu ali? Salvar o Chogo, vamos lá. A gente vai... A gente não vai salvar, não. Só vamos dormir. Fazer o tempo passar. E aí, vamos dar uma olhada na nossa ação, né. Se as ações superam o suficiente, a gente vende e ganha uma grana. Vamos lá. Dinheiro de serviços. O que temos aqui? E o portfólio. Percentual de retorno, 49%. Tá bom assim? Tá bom assim. A gente vai ganhar 50% em cima. Mas dá pra ganhar mais. Tá? Dá pra ganhar mais? Então, vamos... Dar uma olhadinha aqui. Tá. O pico dela é 80%, galera. Se não me engano, é esse o valor. Então, a gente vai... Turbir de novo. Tá? Deixa eu sair aqui. Ó, tô com 9 mil e pouco, porque eu ganhei 9 mil na missão, né. Deixa eu fazer isso aqui de novo. E vamos ver se ela vai pra 80%. Ou quase 80%. Mas provavelmente vai ser 80%. E aí, a gente vai ganhar muita grana, velho. Aí, a gente pega, galera. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, não é aqui. É o celular, né. Vamos ver se funcionou. E aí... O negócio vai ser louco. Ah, ainda tem 49%. Tá. Será que esse é o máximo? Eu não tenho certeza se é 50% aqui. Tá, peraí. Eu vou dar uma pesquisada aqui. E aí, eu vejo. Bom, galera. Aparentemente, ele não tá mudando, tá? Então, eu vou... Eu vou vir aqui, ó. Vou vender tudo. Tá. Você terá um retorno de lucro de 91 mil dólares, tá? 91 mil. O Franklin vai ter de lucro. Tá bom? Então, a gente vende. Você vai colocar a indiação de todos os investimentos. Ok. Portfólio vazio. Beleza. Deixa eu fechar. E vamos trocar pro Michael. E depois a gente troca pro Trevor e vende também. Ah, eu esqueci de comprar. Eu tenho que comprar da outra empresa, tá, galera? Vou fazer isso agora, peraí. Eu vou vender de uma e comprar da outra. Vocês já vão entender. A gente vem aqui. Meu portfólio. Vender. Ok. Um milhão e duzentos mil. Tá. Agora eu vou começar daqui. E eu vou comprar... A Billing Pharmacêutics. Clica no... Bill Kington. Bill King, Bill... Essa aqui será a Bill Kington? Deve ser essa aqui. Ó, ela tá muito embaixo agora. Então a gente vai comprar. E aí depois quando ela subir... Vamos pegar uma grana com ela também. Tá. Eu vou investir tudo. Comprar. E aí a gente sai. E vamos para o... Trevor. Vocês viram que o esquema é bem louco, galera? É um esquema muito louco pra ganhar dinheiro com a ação. É bem louco mesmo, mas... Funciona. Tá. Funciona. Vocês viram que eu ganhei uma grana federal. Que isso? A dor me abraçado com o outro, o outro usando roupa rosa. Que loucura é essa? Olha isso, velho. É tudo só um sonho. 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 Louco. Vou vender todas essas... Fazer essa aqui. Ó, ganhei 260 mil. Essa aqui não teve retorno nenhum. Ah, deixa eu ficar gritando agora. Sério. Pera aí. Deixa eu entrar aqui. Mercados... Bilkington. Essa aqui, né? Ó, vocês podem ver que ela caiu também. Ah, desculpa, Debra. Ah, vocês já estão aqui no mercado farmacêutico. Tem se aproximado rapidamente de suas competições. Tudo já está com processos abertos. E agora como a outra empresa vai falir, né? Porque o CEO dela morreu, né, galera? As ações da outra empresa vão começar a baixar. E essa aqui vai subir de uma maneira. Meu Deus, o cara vai ficar gritando. Sério mesmo. Tá bom. Beleza. Agora a gente volta para o Franklin. Eu esqueci de investir com o Franklin, né? E fazer o dia passar também. O que será que o Franklin está na casa dele ainda, né? Tá, beleza. Vamos lá. Dinheiro de serviços, LCN. Lembrando que cada uma está no mercado diferente, tá, galera? Alguma está no LCN, outras está no Balzac. Tem que dar uma olhada na internet para ver. Qual é que é o local que a empresa está... A empresa específica, no caso, né? Está vendendo suas ações. No caso, essa aqui está no LCN, né? E a outra estava no outro. Comprar. E vamos botar toda a grana nela. Ok. Agora a gente vai sair. E vamos fazer o dia passar e vamos ver se vai dar certo o bagulho. Ah, agora sim, galera. Vocês podem ver que está subindo. Eu tive que fazer passar vários dias, tá, galera? Mais vários dias mesmo. Agora está começando a subir o retorno dessa outra empresa rival aqui. Vamos tentar mais um pouco, vamos ver até onde a gente consegue chegar. Então, galera, parece que ela atingiu o lucro máximo aí, tá? Ela está começando a cair de novo. Ela está em 67, agora está em 64. Então, chegou a hora... A gente vender e fazer uma grana. Vender tudo. Ter um retorno de lucro de... Sobre o capital investido. 180 mil de lucro. Caraca, mano. Você foi louco. E, galera, isso aqui dá para fazer com todas as missões, tá? Só que eu não vou mostrar todas elas agora. Pelo seguinte motivo. O que acontece, galera? Quando a gente termina o jogo, tá? GTA V. A última missão... Se não me engano, é a última missão. A gente ganha muito dinheiro, galera. Então, quanto mais dinheiro a gente tiver para investir... Mais dinheiro a gente vai poder ganhar fazendo esse esquema aqui, certo? Então, é isso que a gente vai fazer lá no final do jogo. A gente vai esperar chegar no fim. Olha, o Michael está com 2 milhões, mano. A gente vai esperar chegar no fim do jogo, tá, galera? Quando a gente tiver muito dinheiro. E esse time muito pesado em cima das ações. Para daí começar a fazer o resto das missões de assassinato. Daí a gente vai ganhar muita grana, galera. Ganhar muita grana mesmo. Olha o que o Trevor está fazendo. O Trevor está sempre metido em confusão, né? Olha isso, que bizarro. Tá, calma aí, Maldi. Calma aí. Deixa eu pegar minha grana aqui primeiro. E é isso aí. Deixa eu pegar o dinheiro daquele cara ali também. Porque, né, pelo visto daquele animal ar que não vai aí, não vai crescer, né? Olha, 500 conto pro... Pro Trevor. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. E vamos ganhar dinheiro nas ações. Nas ações fazendo missão de assassinato com o Franklin. Essa é só a primeira, tá, galera? As outras, então, como eu falei, vou falar de novo. Eu vou mostrar todas elas pra vocês no final do jogo. Porque a gente vai ganhar muita, muita grana, galera. Muita mesmo. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreve. Compartilha. É nóis. Vamos ver o vídeo sempre. Beleza? Valeus. Falou. E... Caralho. Caralho. E...